Olá, sejam bem-vindos a mais um gameplay extraordinário. Dessa vez o jogo de corrida do Didi, ou da poltrona. Perdão, do Sr. Renato. E vamos escolher aqui esse esquilo usuário de cocaína. Já começando aqui na ilha do Palmeiras. Que mágico, aí o elefanto voador aí de tapete. Primo daquele lá do extrato de tomate, esse daí seguiu um caminho da mágica, né? Nossa, o jeito que ele fala é meio... Eu acho que esse gênio é meio... Ele é meio esquisito, ele usa essas roupas aí esquisito. Enfim, vamos avançar aqui na direção das primeiras fases aqui. Jogo incrível, só pega o balão. Na minha humilde opinião, é um jogo melhor que o Mario Kart de Nintendo 64. Não sei se vocês concordam, esse que foi o melhor console da Sega. Vamos começar a correr, gente. Temos uma chave ali, vamos tentar pegar essa chave aqui. Quase. Bom, a vaca ali foi muito rápida. Não sei se é uma vaca. Parece uma vaca. Aqui acelerando. Vamos novamente tentar pegar aquela chave ali. Ela parece ser importante pro game. Na verdade, dessa vez eu vou alinhar meu carro bastante. Não consegui novamente. Sinto uma pequena dificuldade de direção, mas... Nada que mais 37 voltas não resolvam. Olha, vocês podem ver aqui toda a perícia que eu consegui desenvolver nessas últimas duas voltas com o meu drift. E agora eu vou, com certeza, pegar essa chave. Olha, peguei a chave muito facilmente. E agora eu só preciso chegar em primeiro na corrida. E... É GG, né? Pra um profissional dos games como eu, chegar em primeiro é nada mais do que o natural. Não acredito que eu... Quer dizer, eu não tive a menor dúvida de que eu ia conseguir chegar em primeiro. Obrigado pelo balão, Geneviado. Olha aí, como esperado de uma chave, ela abre uma porta, não é? Tal como as chaves aqui de casa, se toda vez que eu encosto no meu chaveiro, a chave flutua na direção da porta e... Ah, vamos agora pra fase número 2 aqui. Tá numeradinho. É impossível você se perder quando está tudo numerado na sua frente, né? Fóssil canhão. É, talvez do jeito que o menino pronunciou aí, seja mais certo. Começamos aqui com o Boost. Talvez é uma cor um pouco exagerada da minha parte. Um atalho incrível. Não existe o menor motivo pra não pegar aquele atalho, né? Completamente benéfico a você. Deixar uma surpresinha pros amiguinhos aqui. Eu sou... Eu sou da trapaceagem, né, galera? Sou estilo... Quer dizer, perdão, perdão. Não quis dizer isso. Colocar mais um óleo aqui. Olha só quando você leva seu carro naquele mecânico. Aquele mecânico que não tem uma licença pra poder exercer a profissão, né? Olha o que acontece aqui. Acaba soltando óleo pra tudo que é lá. Vou deixar aqui mais um... Uma graxinha. Estou fazendo uma graxinha aqui, né, galera? Um trocadilho com graça e graxa. Lembre de deixar seu like. Bom, eu preciso fazer essa fase aqui que é um pouco diferente das outras pra conseguir um... Um balão pra ir para a próxima fase. Já peguei um ovo aqui. Bem bacana, bem legal. Uma competição amigável. Pega o ovo dele. Ó, vou pegar o ovo daquela tartaruga ali que tá... O que que eu vou fazer? Eu vou atrás do macaco. Olha que tartaruga desgraçado. Puta, mas eu devia ter pego da tartaruga. A tartaruga vai ganhar. Isso é um absurdo. Isso daí é uma roubaleira. Tartaruga desgraçado. Aí, ó. Uma iguaria japonesa. Ovo de tartaruga. Não sei se você já... Ah, não pode pegar, né? Infelizmente, pra você acabou. Seu game acabou de acabar. Não. Eu não acredito. Cadê? Cadê o ovo? Tartaruga desgraçado. Vamos novamente aqui, galera. Dessa vez jogando sério. Da primeira vez eu tava só de brincadeira aqui, né? Macaco dos infernos. Larga o meu ovo. Me solta de apertando meus ovos, lazarenta. Solte. Ah, pegaram o ovo dele. Ah, a tartaruga pegou o ovo do menino. Ah, vou atrás dela. Não, vou atrás desse daqui. Esse daqui. Mas que pô... Consegui finalmente. Que jogo desgraçado. Já começamos aqui em Brasada, nesse lugar quente. Rio de Janeiro, numa tarde qualquer. Olha como vai. Esse estilo aqui, ele é usuário de cocaína. Tá sempre no grau. Errei o balão. Temos aqui um daqueles cachorros ancestrais aí da terra. Eu não lembro o nome. Isso aí chama dragão, galera. Mais um míssil completo também. Vou tentar acertar o míssil no dragão pré-histórico aqui. Olha só. Olha, acho que ele não gostou muito. Olha, já dei quase uma volta inteira na frente dessa vaca aí. Vamos então correr contra o chefe da primeira área aqui. É um daqueles cachorros chifrudos da Idade da Pedra, grande. Olha, já começa trapaceando, né? Eu também tenho. Também sei trapacear, meu querido. Eu dei uma leve batida. Ih, errei, meu amor. Uma leve batida. A pedra fez um drift. Vamos tentar novamente, dessa vez, sem entregar a corrida, né? Talvez é um pouco necessário pegar. Talvez um pouco necessário acertar o tiro. É... O tiro está um pouco torto. Tortou para a esquerda naquele pique. Olha, olha, eu vou fazer um negócio aqui interessante. Foi interessante? Não sei. Olha, se isso não pegou, meu nome é Joaquim. Mas é impossível ultrapassar essa desgraça desse boi. Como que eu vou... Olha... Olha a finura desse treco. Eu sinto que a corrida acabou de acabar aqui. Ganhar desse boi trapaceiro. Eu falei que era um cachorro, mas é um boi da Idade. Se eu conseguir pegar isso aqui é GG. Tá. Acho que eu ganhei. É só preciso chegar até o final agora. Mas eu poderia ter pego aquele negócio... Ai, meu Deus, que vontade de espirrar. Ai, meu Deus. Tudo bem, conseguimos aqui. Apesar das curvas muito... Muito apertadas. Muito 180 graus. Conseguimos ganhar aqui do boi da Idade da Pedra. Espero que tenham gostado aí desse gameplay de nível elevadíssimo. Eu juro para vocês que eu tomei um susto com essa desgraça aparecendo na minha casa. Sinto que ele vai roubar a minha alma. E se você curtiu, lembre-se de deixar seu like.